Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com o conteúdo desse canal de diversas formas, curtindo, comentando, compartilhando, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes e meu nome é Letícia. Gente, hoje é dia de resenha aqui no canal, eu vim fazer uma resenha de uma série. Vou dar aqui a sinopse, vou falar alguns comentários que eu tenho a respeito dessa série, mas o diferente dessa resenha, para outras resenhas, é que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer aqui no canal sobre séries para pensarmos problemas sociais. Então a primeira série que eu escolhi para trazer aqui para vocês é a série Stateless, ou em português, Estado Zero. Se você não viu essa série ainda no Netflix, está no Netflix inclusive, vá ver, vá assistir, recomendo muito para pensar uma série de questões aqui que eu vou abordar rapidamente nesse vídeo. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, vamos começar com a sinopse dessa série. Na verdade, essa não é uma série especificamente, essa é uma minissérie, tá? É uma minissérie em seis episódios, ela é curtinha, super rapidinho, dá para assistir assim, ó. Em dois dias, um dia, se você sentar e fizer uma maratona. Então, acho que o primeiro ponto positivo disso é que não é uma coisa infinita, que você vai ter que passar anos acompanhando e assistindo, e interagindo com aqueles personagens e com aquela história. Então, se você é uma pessoa muito ocupada, talvez, uma pessoa que não tem tanto tempo, né, para parar, sentar e assistir uma série, calmamente, fica a dica que essa é uma minissérie, certo? Então vamos lá. O que essa série tem de diferente na sinopse, que eu achei interessante, de outros tipos de série? Nós vamos ter, digamos assim, quatro personagens principais. E o que eu quero dizer com isso? A série vai ter uma personagem principal, que é uma menina, e outras três histórias que estão em paralelo. Mas, todos os personagens, de certa forma, têm um peso. Então, por isso que eu considero que, apesar dessa menina ser o grande drama da série, todas as outras histórias têm peso igual, certo? Então, são quatro personagens principais, quatro histórias diferentes, que vão, em um momento ali da série, se encontrar. E, literalmente, eles vão se encontrar mesmo fisicamente, pessoalmente. Bom, qual que é a primeira história, né, a história principal? É de uma menina australiana, a história se passa na Austrália. Menina não, né, uma moça, uma mulher já, que tá ali com alguns problemas, ela não tá feliz no seu trabalho, ela é aeromoça, ela tem questões ali muito complicadinhas em relação à família dela, e ela acaba ali entrando pra um grupo de dança, que é meio que um grupo de dança relacionado com um culto de autoajuda, você tem toda uma questão ali de você se autotransformar, você tem sessões de terapia, e, em determinado momento, essa mulher vai acontecer uma coisa com ela, ela vai fugir, ela quer desaparecer de perto desse culto do qual ela participava. E aí ela vai acabar indo pra essa prisão de refugiados na Austrália, no meio do deserto da Austrália. E aí é muito interessante você perceber o porquê que ela vai pra esse lugar e como ela consegue se passar por uma imigrante, sendo que ela não é imigrante. Então, isso é uma das histórias que mais me chocou, e a história dessa mulher, enfim, é verídica, vocês podem pesquisar, já tem alguns portais na internet que escreveram sobre a história verídica da mulher, que inspirou essa minissérie. Então, é uma história, assim, que me chocou muito, porque eu fiquei pensando, cara, essa mulher existiu de verdade, de fato, eu sei que é ficção, né, toda série é ficção, então, meu Deus, mas como é que ela fez isso, né, o trauma que ela sofreu, enfim, vocês vão acompanhar a história dessa mulher. Uma segunda história que vai estar ali, rondando, é a história de uma família que tá fugindo do Afeganistão pra ir pra Austrália em busca de uma vida melhor, e aí você tem o chefe da família e a sua filha que vão estar ali na linha de frente em busca desse sonho, tá? Ah, só um parênteses, todos esses personagens, eles se encontram nessa prisão de refugiados, tá certo? No deserto, é nesse lugar que eles vão se esbarrar. A terceira história é de um pai de família australiano comum, sem nenhuma grande questão, só que, em um determinado momento ali da vida dele, ele decide, perdão, arrumar um emprego. E qual emprego que ele vai arrumar? De ser policial dentro dessas prisões de refugiados. Então, ele vai, ele se candidata, se inscreve no treinamento, como todo treinamento de policiamento, faz o treinamento, tem treinamento, né, todo ali uma preparação pra ele se tornar esse policial, e ele vai pra esse campo de concentração, ser policial, cuidar desses refugiados, desses imigrantes ilegais que ali estão. E a quarta história é a história da própria mulher da imigração australiana, é a própria burocrata que tá ali pra aprovar ou não os vistos de imigração. Essas quatro histórias, gente, são todas muito interessantes, muito tocantes. A história da mulher australiana, né, que foge desse culto, é uma história de trauma, é uma história de problemas mal resolvidos, de crise de identidade, de crise existencial, e é uma história que, como eu disse, me chocou bastante. A história da família Fegã, particularmente, é a história que mais me chocou. Aliás, a história dos refugiados, você vai conhecendo outros refugiados, conforme a minissérie vai se desenrolando, só que como eles são os principais, né, digamos assim, os principais refugiados, a principal história ali, a ser contada, é uma história que me tocou, assim, demais, e eu fiquei pensando muito sobre o que é você ser refugiado, mas eu vou entrar nisso um pouquinho mais pra frente. A história do cara que é policial é muito interessante você ver como ele vai se brutalizando ao longo de cada capítulo. Ele era um cara extremamente doce, extremamente carinhoso, um pai de família, cuidava dos seus filhos, super interagindo ali com seus filhos, mas a sua vivência, a sua convivência dentro daquele espaço, dentro daquela prisão, o modifica na sua subjetividade mais profunda e ele começa a se brutalizar. É muito interessante você ver esse processo desse policial ficando cada vez mais animalizado, mais violento, mais agressivo, mais intolerante, mais irritado. Também é uma história que eu fiquei pensando sobre muitas coisas quando eu vi a história desse policial em cena. E a história do burocrata, essa história me dava muita crise existencial, crises éticas, digamos assim, porque essa policial, essa policial, perdão, não, essa burocrata, é como se ela fosse um joguete de forças maiores que ela. Então, você tem várias cenas que mostram ela voltando do trabalho e ela conversando com o vizinho dela, que é um jornalista, que tenta, inclusive, denunciar toda essa questão dos refugiados na Austrália, mas ela meio que, como eu posso dizer, ela coloca para si mesmo, ela tenta se distanciar de toda a situação e só focar no emprego dela e fazer o dever dela, não importa as consequências éticas ou se aquilo é certo ou errado num sentido mais amplo da coisa, sabe? então, é uma personagem que deu muita crise ética, assim, porque em diversos momentos você fala, gente, mas por que ela faz isso? Não faz sentido? Só que aí você vê todo um contexto por trás e por que também que ela faz isso, etc. Tentar humanizar o personagem nesse sentido, entender o seu lado, digamos assim. bom, por que que eu acho que essa série é interessante para a gente pensar problemas sociais, por exemplo? Eu acho que essa série trabalha uma coisa, um tema, uma coisa não, um tema, que é muito contemporâneo, que está em voga já faz alguns anos, desde a época que eu prestei meu vestibular ali já faz uns bons aninhos, que é a questão dos refugiados e das prisões mundo afora. Eu sempre soube dessa realidade que são as prisões de refugiados, mas essa série, não sei, me parece que me acordou para algumas coisas, sabe? Eu fiquei muito chocada com o que eu vi, eu sei que a série é ficção, mas me pareceu uma série com o que um pouquinho de denúncia, assim, entendeu? Não sei se vocês me fazem entender sobre essa questão da denúncia, mas eu fiquei muito, muito pensativa, sabe? Em relação a tudo que eu vi. E você vê essas pessoas, por exemplo, essa família de refugiado, saindo, sabe, do outro lado do mundo, tá tudo bem que a Afeganistão está no meio do caminho ali, né? Mas assim, do outro lado do mundo, indo para a Austrália, pagando uma viagem com dinheiro que eles não têm para tentar alguma coisa que eles não sabem se vai dar certo ou não vai dar certo é algo que me pegou muito, entendeu? Por mais que nós queremos, assim, por mais que a gente queira sair, por exemplo, do Brasil, estudar, imigrar, tentar tirar nossa cidadania europeia, se você tiver essa possibilidade, e ainda sofrer por ser imigrante em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos, a situação do refugiado, ela é muito mais cruel, assim, ela é muito mais difícil, e você vê o governo australiano impedindo o visto dessas pessoas, assim, você começa a ver que é meio que impedindo o visto por nada, não tem um motivo claro e esclarecido, pelo menos não na série, do porquê que eles fazem isso, sabe? Então, é algo que eu não sei, eu nem, eu não sabia, inclusive, que existiam campos de concentração de refugiado nessas prisões na Austrália, como eu disse, eu sabia da existência em outros lugares, eu sei que tem vários lugares que tem esses campos, que as pessoas ficam lá, a ONU fica lá, fica um monte de gente, mas na Austrália em específico, eu não sabia que existia, assim, e cada história de cada refugiado é uma história muito triste, muito pesada, você tenta, você vê, né, os refugiados tentando fazer, tentando ser ouvidos e as pessoas não, assim, as autoridades australianas não ouvindo eles de fato, não sentando ali com eles pra conversar, você vê eles, as autoridades tirando cada pequena coisinha que poderia dar uma alegria ali no dia deles, eles tiram, tem um exemplo, por exemplo, das crianças, porque você tem crianças nessas prisões e aí você tem as balanças e em um determinado momento eles tiram a balança por nada, assim, porque, ai, nossa, eles estão, sei lá, eles estão muito felizes, entendeu? Então a gente tem que tirar aquela balança ali porque, meu Deus, eles não podem ficar tão felizes assim, entende? Então eu acho que essa é uma série interessante pra gente ver, né, com os nossos olhos sendo trabalhado um tema que é tão atual, né, que é do nosso dia a dia, sendo mostrado ficcionalmente através de uma série, de uma minissérie, e de uma forma tão crua, tão cheia de nuances e ter colocado esses vários personagens, acho que traz um espectro maior do todo, assim, sabe? acho que se fosse só a história da família afegã, ou se fosse só a menina, eu acho que a história não seria tão rica, mas esses quatro personagens sendo colocados à frente é como se você tivesse um pedacinho de cada coisa, né, você tem o lado do próprio australiano, você tem o lado do policial, você tem o lado da burocrata que trabalha com imigração, você tem o lado do próprio refugiado, então parece que é um, é como se fosse um cristal, sabe? Não é uma bola redonda, é um cristal que se você vai, cada parte da série você consegue pegar um pedacinho. Tem a história, por exemplo, só mais um parênteses final do, de uma menina curda também que me tocou muito, que aparece na história, tem um cara que fica sentado com a maleta, também que essa história é bem pesada, tem os caras no teto que eles ficam, é, é, fazendo protesto, eles ficam no telhado da prisão, são dois caras de uma etnia que eu não me lembro, específico de um país também que eu não me lembro qual que é, e eles ficam lá no teto tentando fazer um protesto e aí vem os jornalistas e filmam tudo aquilo, também é bem, é bem interessante. É, eu acho que se eu fosse colocar alguma coisa crítica pra vocês aqui nesse vídeo em relação a essa série, talvez fosse só o final que eu achei que puxou muita sardinha pra menina australiana, sabe? e como se, ai meu Deus, ela foi a coitada da história, mas eu acho que a história dos refugiados são muito mais pesadas que a dela, apesar da dela ser traumática também, eu acho que, é, teria sido mais interessante se tivesse, eu acho que, dado um grande final, assim, pra essas pessoas, não sei, é, um enfoque maior, não sei, fiquei com essa questão na cabeça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, é, e compartilha, curte, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, bye, até logo.